Olá, seja bem-vindo ao episódio número 5 do nosso podcast Copacol. Muito prazer, sou Valdeci Xavier, jornalista da Copacol, e hoje a nossa conversa é com o gerente da Integração Suínos e Leite da Copacol, Leonardo Dornelis. Vamos falar da suinocultura, atividade essa a qual a Copacol desenvolve em parceria com seus cooperados, que atuam no sistema de terminação dos animais. É mais uma opção de renda no campo, que a cooperativa oportuniza ao seu cooperado. Vamos lá então, Leonardo, seja bem-vindo ao nosso podcast Copacol. Obrigado Xavier, obrigado aí telespectadores, vamos falar um pouquinho hoje sobre a suinocultura da Copacol. Leonardo, antes de irmos ao assunto, eu quero que você se apresente, nos conte um pouco aí da sua trajetória profissional dentro e fora da cooperativa. Legal Xavier, minha história dentro da Copacol iniciou em 2010, eu passei pela área de avicultura, então foram cinco anos na atividade na avicultura como médico veterinário, responsável por sanidade, por manejo. Depois tive uma oportunidade também no abatedouro da UNITAR, durante praticamente quatro anos trabalhei no abatedouro como supervisor da sala de corte, secundária e paletização. Foi uma experiência muito importante também, mais voltada à gestão de pessoas, processos. O abatedouro é bem dinâmico, então também foi uma escola para mim. E agora há três anos assumi a gerência de integração de suínos e leite, um desafio novo, mas que eu entendo que eu estou preparado. Falando da minha formação, além de veterinário também, eu sou zootequinista, me formei em zootequina na Unioeste, em Marechal Cândido Rondon e posteriormente eu fiz veterinária em Maringá. Eu tenho uma pós-graduação em avicultura industrial e agora estou finalizando uma pós-graduação em suinocultura industrial. Então essa é a minha formação e essa é a minha experiência dentro das áreas que eu passei dentro da cooperativa. Como está sendo a sua experiência agora, enquanto gestor de uma atividade que envolve muitas pessoas e processos? Xavier, é importante dentro da suinocultura, eu peguei a suinocultura numa fase de expansão, nós estamos numa fase de expansão para atender a frimeza. Agora em dezembro inaugura o abatedor de Assis-Chateaubriand. Em função de tudo isso, iniciou um trabalho lá atrás, onde a construção da nova OPD, expansão da suinocultura dos terminadores. Então todo esse trabalho aí, acabei entrando dentro dessa onda da expansão. Agora falando em números de cooperados que têm participação na suinocultura da Copacol, quantos cooperados participam na terminação desses animais? Hoje na terminação nós temos 146 produtores, a grande maioria deles também participando da expansão, em função desse aumento de produção da frimeza. Nós tínhamos praticamente 90 mil cabeças para liberar os produtores e a grande expansão ocorreu justamente nos produtores que já atuam na atividade, né? Então já tem aquela cultura, já conhece a atividade e já entende da rentabilidade do negócio. Então foram os principais produtores que participaram da expansão. E como é desencadeado todo esse processo de parceria entre a cooperativa e o produtor? A integração, o produtor vai construir a possilga, vai entrar com a questão da mão de obra e a cooperativa, ela tem a contrapartida, né? A cooperativa, ela vai fornecer assistência técnica, ela vai estar junto do produtor, apoiando ele em todo o processo produtivo, desde uma nutrição de qualidade, desde uma genética também de qualidade, né? Então a gente vai proporcionar todas as ferramentas para que o produtor tenha um bom desempenho no campo. Você está ouvindo o podcast Copacol. Hoje, falando de suírocultura, com o gerente da Integração Suínos e Leite da Copacol, Leonardo Dornelis. Sabemos que para o sucesso desta atividade, depende da sinergia entre a equipe técnica, produtor, cooperativa. E como é esse relacionamento? Xavier, é importante, né? Essa assistência técnica, ela é a que faz o link, né? O elo de ligação entre a cooperativa e o produtor. Então nós prezamos sempre por uma prestação de serviço, por uma assistência técnica de qualidade, né? Então nossos veterinários, otecnistas, nossos extensionistas, de modo geral, são treinados, são preparados. A gente está procurando sempre atualizar eles para que eles levem essas informações ao produtor. Então todas as informações que podem agregar ao produtor para que ele tenha a melhor performance no lote. E lógico, sempre com todo o respeito, de forma cordial, porque eu acredito que esse é o fundamento da cooperativa, né? Em termos de rentabilidade, ou seja, de lucro, como está o produtor de suínos da Copacol no momento? Hoje a média da cooperativa de pagamento ao produtor está girando em torno de R$ 42,00. Dentre todas as filiadas, são dos maiores valores pagos ao produtor. Tudo isso daí não é simplesmente por uma questão de tabela de pagamento, né, Xavier? Isso realmente é performance, é indicador zootécnico, né? Os resultados dos produtores é por meritocracia, né? Então o que a gente está enxergando, o resultado positivo financeiro, é fruto de um resultado zootécnico bom, né? De qualidade. A suinocultura é uma atividade que gera, oportuniza uma boa rentabilidade ao produtor nesse caso? Hoje é uma das atividades, lógico, todas as atividades dentro da cooperativa, elas são rentáveis, mas a suinocultura, ela está num processo onde os resultados são positivos financeiramente e realmente isso é o que atrai os produtores para a atividade. Leonardo, minutos atrás, você disse que a atividade está passando por uma expansão. Como está sendo esse processo? O abatedouro da frimeza vai ser inaugurado agora em dezembro, iniciando os abates a partir de janeiro. No início existe uma rampa aí de abate, mas é um abatedouro que está sendo projetado para abater 15 mil suínos dia, né? Então nós estamos falando de um volume muito alto, ele vai se tornar o maior abatedouro da América Latina. E em função desse tamanho, né, ele acabou gerando bastante oportunidade para todas as filiadas. Então são oportunidades de crescimento para a região, vai gerar empregos também na nossa região, né? Principalmente ali para o abatedouro em Assis, mas em tudo isso a cadeia inteira cresce. Nós temos que construir novas UPDs, né, alojar o maior número de matrizes. Também nós vamos gerar emprego também, a cooperativa acaba gerando emprego dentro dessas UPDs. Novas oportunidades para os produtores também com a questão dos crechários, né? Então é oportunidade para toda a cadeia, né? E qual é o papel da frimeza no sistema de produção? A frimeza é uma cooperativa central, né? Então, como toda cooperativa, ela não vai nos trazer segurança, né, Xavier? Acho que esse é o principal fator de nós estarmos ligados a uma cooperativa trazendo segurança para o produtor. A gente entende que a cooperativa, independente de como está o mercado ou não, ela sempre vai prezar pelo produtor em primeiro lugar, né? Então a cooperativa, ela é uma segurança a mais aí para o produtor. Leonardo, a suinocultura é uma atividade que envolve a participação de muitas pessoas. Você tem noção ou ideia de qual é esse número? É, se a gente for pensar, por exemplo, hoje com essa primeira expansão, né? Com essa primeira fase da frimeza, nós construímos uma UPD de 10 mil matrizes e estamos ofertando lá 75 empregos diretos só na UPD, né? E aí vai ter também as oportunidades no campo. Alguns produtores que estão ampliando, estão colocando funcionários. Tem os crechários também, né? Nós estamos falando hoje de sete crechários também, que terão famílias trabalhando. É uma família para cada crechário. Terão oportunidades dentro das terminações, nos crechários e nas UPDs. Fora também as oportunidades que a própria frimeza vai gerar em Assis, né? De empregos também. Dentro da assistência técnica também, né? Nós aumentamos o nosso quadro aí de veterinários que vão atender o campo. Então, a nossa assistência técnica também, ela acaba crescendo. O próprio fomento, que é onde dá suporte a toda a operação, né? Alojamento, carregamento e tudo mais, também agora está passando por um crescimento, né? Então, praticamente, nós triplicamos o número de funcionários. Então, todas as áreas envolvidas vão passar por esse processo aí de crescimento. E como é para você estar à frente de tudo isso? É, Xavier, isso é bacana a gente saber que tem uma responsabilidade grande, né? A gente tem uma participação dentro de tudo isso daí, né? Eu fico feliz de poder estar oportunizando para que essas pessoas cresçam, né? Para que essas pessoas se desenvolvam dentro da cooperativa ou até mesmo fora da cooperativa, quem está ligado direto ou indiretamente à atividade. Então, eu fico muito feliz com essa questão da expansão e estar participando, né? Tem o meu dedinho aí também, né? Leonardo, assim como nas demais atividades, a suinocultura também tem os seus desafios. Qual você considera ser o maior ou o mais importante? Boa pergunta, Xavier. Eu acredito que hoje o principal assunto, né? Não só para atividade de suínos, né? Mas para todas as atividades é a questão sanitária, né? É algo que nos deixa muito preocupado. Fica sempre aquela questão de nós sermos sempre vigilantes, né? Mantemos a vigilância, mantemos todas... Cumprimos todas as regras de biosseguridade, né? Tanto nas terminações, na própria OPD, no país de modo geral, né? Com as barreiras, evitando entrada de... Trazendo alimentos ou trazendo animais de fora sem controle, né? Então, eu acredito que tudo isso tem que ser muito bem controlado. Lógico, algumas coisas são responsabilidades do governo federal, algumas são de associações, mas tudo isso daí é importante para nós conseguirmos manter o status sanitário do Brasil. E isso nos permite exportar, acessar mercados exigentes, mercados mais rentáveis. O status sanitário e a biosseguridade é a alma do negócio. Agora falando em normas, tem normas a serem cumpridas? Bem lembrado, Xavier, existe sim, tem as normas da DAPAR, né? Que envolve desde cerca, barreira sanitária, né? Algumas práticas também que a gente tem ali de biosseguridade. Nas UPLs, UPDs, tem a questão da barreira sanitária, os banhos que devem ser tomados, respeitar os vazios sanitários. Então, a gente não pode ir de uma unidade para outra sem respeitar vazio. Então, tem várias medidas que a gente toma. Algumas são questões mesmo de legislação, por exemplo, da DAPAR, e tem algumas que nós mesmos tomamos por conta para garantir essa segurança aí do nosso plantel. Aqueles produtores que se destacam, ou seja, que obtêm bons ou ótimos resultados, eles são reconhecidos por isso? A cooperativa preza muito pelo reconhecimento dos bons produtores e dos produtores que têm resultados interessantes no decorrer do ano. Existe a premiação, recentemente foram entregues os prêmios aos produtores, né? Os produtores destaques. Tem uma premiação em dinheiro e teve uma premiação ainda do melhor dos melhores produtores ali, né? Que aí até teve alguma viagem, né? Também, nesse último ano agora, a gente teve até um reconhecimento também da assistência técnica, né? A extensionista que estava atendendo o melhor produtor também, ela teve um prêmio, né? Então, a ideia é isso mesmo, a gente motivar as pessoas a concorrerem a essas premiações, né? E servir de exemplo para os demais, né? Você está ouvindo o podcast Copacol, quinto episódio, hoje falando de suinocultura da Copacol, com a participação do gerente da integração Suínos e Leite da Copacol, Leonardo Dornelis. Leonardo, no momento se fala muito em energia renovável. Qual é a contribuição da suinocultura para isso? Sim, Xavier, hoje tem essa pegada da sustentabilidade, né? Então, nós temos esse compromisso, ainda mais como cooperativa. Hoje, nas UPLs, nós geramos energia, né? Através da produção de biogás. Então, todo o objeto produzido pela unidade gera biogás. Tem um projeto muito interessante na UPL do Carajás também, que aí lá é um sistema de bioreator, onde vai ser utilizado tanto os dejetos de suínos, quanto os dejetos de bovinos da UPBN, e também a parte de lodo, alguns resíduos da indústria, né? Serão utilizados nesse bioreator para geração de energia. Então, é uma usina que vai gerar energia suficiente para atender ali a demanda e até ter um certo excedente. A cooperativa olha essa questão, sim, de energia sustentável, né? O reaproveitamento do dejeto e também manter a cadeia sustentável. Outra questão também, isso a gente está gerando energia através dos dejetos, mas esse dejeto também nós depositamos hoje em áreas onde vai produzir grama, né? Produzir feno pré-secado, que é a base da alimentação do gado, né? Tanto o gado de leite quanto o gado de corte. Então, através disso também se gerou um outro negócio dentro da cooperativa, que é a produção de pré-secado. Nós tínhamos uma questão que seria um passivo ambiental, mas nós tivemos a ideia de utilizar isso daí, produzir, ter o destino correto, né? Destinar isso numa área de grama e produzir um novo material aí para produzir leite. A gente consegue fazer um ciclo aí sustentável, né? E na propriedade, ou seja, lá na possível determinação, como são aproveitados ou descartados esses dejetos? Os produtores menores, eles não conseguem ainda produzir biogás, mas eles têm o destino correto dos dejetos. Alguns depositam isso nas áreas de lavoura, alguns têm umas áreas reservadas também de grama para produzir pré-secado ou para fazer pastejo de animais, né? De gado de corte. Nós prezamos muito para que esse destino seja correto, né? Para que a gente não tenha nenhum problema. Mas tem agora produtores com empreendimentos um pouco maiores que já estão investindo na questão do biogás também. Então, está saindo alguns projetos agora com produção de biogás onde o produtor vai conseguir produzir energia para atender tanto a suinocultura quanto outras atividades, né? Tem produtores que têm avicultura, tem piscicultura, que são atividades que têm um gasto maior de energia e ele vai poder jogar essa energia gerada do biogás na rede para atender essas outras atividades. A Copacol, com essa atitude, com esse aproveitamento dos dejetos, está tornando a atividade ainda mais sustentável, é isso? Isso, isso. A gente consegue gerar uma sustentabilidade na cadeia e também atender outras áreas, né? Por exemplo... E contribuir para o meio ambiente. Contribuir para o meio ambiente, exatamente. Então, eu acredito que isso que é o ciclo que todo mundo hoje, né? Está querendo escutar, né? Da energia verde, dessas questões ambientais que estão muito em destaque. A gente evita poluição. Então, eu acredito que nós estamos no caminho, né? A cooperativa, ela está bem à frente. O pessoal está discutindo hoje e nós já estamos um pouquinho à frente do que o pessoal está discutindo, né? Agregando valor. Agora, falando da frimeza. Ela é responsável por transformar o suíno em carne, ou seja, pela industrialização. Leonardo, para onde vai e quem consome essa carne? Hoje, a frimeza, ela atende tanto o mercado interno quanto externo, né? O grande mercado dela é o mercado interno, né? Estamos falando aí por volta de 60. 65% é mercado interno. Uma parte é exportação, né? Então, ela atende vários mercados, vem abrindo alguns mercados novos, né? E ela vai ter que fazer esse trabalho, sim. Pensando até nessa questão do abatedouro novo, ela vai ter que trabalhar muito forte para posicionar essa produção, né? Como eu comentei, é um abatedouro grande, 15 mil suínos que serão abatidos. Então, ela vai ter que posicionar esse produto no mercado. Tem que ter gente para comer essa carne. Tem, tem, tem. É, existe mercados que a gente sabe, né? Que são um pouco mais difíceis de acessar. Que são, por exemplo, o mercado chinês, que tem algumas outras exigências, como a retirada de ractopamina e tal. Mas existem mercados como Japão, Coreia, que são mercados rentáveis, consomem bem também. E tem algumas exigências de qualidade que nós temos que atender. Mas são mercados que o Brasil, de modo geral, está buscando explorar e entrar. A evolução é notória e constante. As tecnologias contribuem com isso. Nesse sentido, como estão as estruturas de terminação no campo? Bem lembrado mesmo, Xavier. As tecnologias, né? Existem outras atividades que têm uma evolução mais rápido, né? Que agrega mais tecnologia. Mas a suinocultura não está ficando para trás. A suinocultura também, ela também investe em tecnologia. Para você ter uma ideia, esses novos galpões que estão sendo construídos, eles estão sendo construídos com piso vazado. Não mais com lâmina, né? A gente utiliza um sistema de piso vazado, onde você gera um conforto melhor. O ambiente fica mais limpo, né? Você proporciona um conforto melhor aos animais. Lembrando também da outra... Nós falamos de sustentabilidade, mas também tem a questão do bem-estar animal, né? Então também tem uma pegada de bem-estar animal. Quando a gente foca no bem-estar animal, é o conforto dos animais. É um resultado zootécnico melhor, automaticamente. E com certeza tem toda essa questão aí do próprio consumidor que hoje exige, né? Que as empresas atendam a essa questão do bem-estar animal, né? Então o piso vazado é uma das tecnologias. Também existem algumas tecnologias que avançaram bastante em relação a comedouros. Nos sistemas antigos, nós utilizávamos um sistema de comedouro funil. Agora a gente está usando um sistema de comedouro inox. Que a gente chama inox tipo box, né? São umas caixas de inox. Onde você consegue também ter um desempenho melhor, conversão alimentar melhor. E o que é ter uma conversão alimentar melhor? É o animal consumir menos ração para produzir um quilo de carne, né? E então isso automaticamente é uma economia. Uma economia de alimento, né? Economia de fara de soja, de milho, de ingredientes. Mão de obra. Mão de obra. Gera menos dejeto, né? Então assim, tudo isso daí tem um bom desempenho. Automaticamente a gente está poluindo menos e está entregando mais. Com custo mais baixo também, né? O nosso episódio número 3 do podcast Copacol está chegando ao final. O que mais você quer acrescentar? E também fique à vontade para as suas considerações finais. Legal, Xavier. Eu acho que a ideia, né? Todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre a atividade, sobre a suinocultura, né? Entender que a suinocultura, ela vem crescendo muito dentro da cooperativa, dentro da Copacol. Proporcionando oportunidade aos produtores para diversificarem suas propriedades. Então eu acredito que essa é a grande ideia, que as propriedades não se mantenham como uma monocultura, né? Que o produtor possa trabalhar com várias atividades. A gente sabe que tem questões sazonais, às vezes uma atividade pode sofrer por uma questão de estresse hídrico ou não. Então quando você tem várias atividades, o produtor consegue se manter no campo com maior rentabilidade e proporcionando uma qualidade de vida para ele, para a família, né? Então a ideia é essa, né? Então acho que essa é a ideia da cooperativa. Esse é o recado que eu deixo aí. A atividade da suinocultura é uma atividade rentável, pujante. E eu acredito muito nela e estamos no caminho. Valeu, Leonardo. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite para falar da suinocultura da Copacol. O episódio número 5 do nosso podcast Copacol fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Um grande e forte abraço e até o nosso próximo encontro.